A presidência solicita aos senhores vereadores o registro das presenças para o início do trabalho. Vereador Nameshek, presente. Vereador Luiz Emanuel, presente. Vereador Marcelão, por favor, registra a presença. Cinco vereadores presentes, acordo para o início dos trabalhos. Mais, a presidência convida ao vereador Luizinho para a leitura do texto bíblico. A presidência solicita a todos que fiquem em pé. Para a leitura do texto bíblico pelo vereador Luizinho. Senhor presidente, sabedoria não falar. Seja firme nas suas convicções. É uma só seja a tua palavra. Se atento em ouvir e alento para responder. Se possuir a ciência, responde ao seu próximo. Se não, ponha tua mão sobre a tua boca. A honra e a desonra estão na conversa e a língua do homem é a sua ruína. Não passe por intriguista nem calunes com a tua língua. Porque para o ladrão é a confusão e a infâmia para o homem fingido. Evita as faltas, tanto na grande como nas pequenas coisas. E de amigo não se conversa em inimigo. Leitura do texto bíblico, senhor presidente. A presidência agradece e convida o vereador Luiz Emanuel para ocupar a vaga de primeiro secretário e ajudar a presidência lendo a ata da sessão anterior. Ata da 38ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Vitória é realizada aos 21 dias do mês de maio de 2013, no Salão Mário Ortiz do Palácio Atílio Viváqua, situada à vinda da Marechal Mascarim de Moraes, em Bento Ferreira, nessa cidade. A hora regimental para início da sessão 17 horas na presidência, o vereador Davi Ismael solicitou registro eletrônico para verificação de coro para abertura dos trabalhos com a presença do senhor. Davi Ismael, um presente. Coro insuficiente para abertura dos trabalhos. Após o prazo regimental de 15 minutos, o senhor presidente Fabrício Gandini solicitou registro eletrônico para abertura dos trabalhos com a presença do senhor. Davi Ismael, Luiz Emanuel, Luizinho Coutinho, Neuzinho de Oliveira e Vanda Sumarinho. Seis vereadores presentes. O senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao senhor vereador Luiz Emanuel a gentileza em proceder à leitura do texto bíblico, em cumprimento à resolução 1722, barra 98. O senhor vereador leu da tribuna Eclesiástico, capítulo 7, versículo do primeiro ao nono, sob o título Contra a Ambição e a Mentira. Lida a seguir pela vereadora Neuzinho de Oliveira, ato da sessão anterior sendo aprovado como redigida. Compareceu o vereador Luiz Paula Amorim, Zezito Maia e Rogerinho. Leitura e encaminhamento dos projetos de lei, número 243, barra 2003, da autoridade do vereador Luiz Paula Amorim. 244, 245, 233, da autoridade do vereador Reinaldo Bolão. 246, 233, da autoridade do vereador Fabrício Gandino. 247, 248, ambos de autoridade do vereador Marcelão. 249, 250, 252, oriundos do Poder Executivo. Leitura e deferimento das indicações, número 2587, 2602, 2605, barra 2003, da autoridade do vereador Davi Ismael. 2588, 259, 90, 2610 e 2612, 2003, da autoridade do vereador Reinaldo Bolão. 2591, 2598, 263, 22620, 2624, 2645, da autoridade do vereador Luiz Paula Amorim. 2599, 2599, a 2601, 2621, da autoridade do vereador Devani Ferreira. 266, 2009, 2622, de autoridade do vereador Serjão. 2614, 2619, barra 2013, do vereador Luiz Emanuel. 2623, barra 2013, da autoridade do vereador Anelzinha de Oliveira. Leitura e deferimento do voto de pesar, de 5352, da autoridade do vereador Devani Ferreira. 5354, do vereador Serjão. Leitura, discussão e aprovação dos requerimentos de plenário, número 2374, da autoridade do vereador Nome Cheque. 377, 379, de autoridade do vereador Serjão. De autoridade do vereador Luiz Paula Amorim, 378, 2013. Leitura, discussão e aprovação da moção número 41, número 41, 2003, de autoridade do vereador Reinaldo Bolão. Compareceu o vereador Vinícius Simões. Leitura, discussão e aprovação dos votos de levou, número 370, de autoridade do vereador Nome Cheque. 371, de autoridade do vereador Luiz Paula Amorim. 372, do vereador Devani Ferreira. 373, a 378, do vereador Fabrício Gandini. 379, a 390, da autoridade do vereador Luiz Emanuel. Compareceu o vereador Nome Cheque. No início do grande expediente, na hora destinada às lideranças partidárias, a somar a tribuna do senhor Zezito Maio, que permutou com o vereador Luiz Emanuel, para falar dos problemas que vem enfrentando dentro do seu partido o PSDB, desde a Convenção Municipal da Cigna, em março desse ano. Falou de sua trajetória política e reforçou sua intenção de ficar no partido, apesar dos problemas, afirmando que o debate que está travando o PSDB deve ser público e não anônimo. Reafirmou o seu propósito de permanecer no PSDB, contrariando as especulações de que estaria migrando para a mobilização democrática, ou demais partidos, onde desde já agradece os demais vereadores da casa pelos convites e solidariedade dos amigos e militantes do partido. O vereador Zezito Maio requeriu que a fala da liderança partidária restante para a próxima sessão, bem como a fala dos oradores inscritos acatada pelo plenário, compareceu o vereador Marcelão ao final da fala do Luiz Emanuel. Com encerramento da segunda fase dos trabalhos, os grandes expedientes do senhor presidente solicitou aos seus vereadores, presença, o registro eletrônico dos mesmos para início da hora do dia, tendo confirmado a presença dos senhores, Davi Ismael, Dovanir Ferreira, Elisa Manoel, Luiz Paula Mourinho, Neuzinho Coutinho, Marcelão da Namicheque, Neuzinha de Oliveira, Rogerinho, Vinícius Simões, Anderson Marinho, Zezito Maia, além do presidente senhor Fabrício Gandini. Três viradores presentes. Com a presença de três viradores, a presidência deu por aberta a hora do dia, com as seguintes deliberações. Não houve inscritos para discussão e encaminhamento ao veto total do projeto de lei nº 147, barra 2011, autoria do ex-virador Luiz Varejão, que dá nova redação ao artigo 1º da lei nº 5.787. Submetida a votação pela presidência, foi mantido o veto por 11 votos sim, 2 não. Não houve inscritos para discussão e encaminhamento ao veto total do projeto de lei nº 252, barra 2011, contido o processo nº 7016, barra 2011, de autoria do ex-virador Demirval Galvão, que obriga a prefeitura do município de Vitória, ao divulgar em seu site oficial, com 48 horas de antecedência, qualquer interdição de vinda, indicando os caminhos alternativos a serem vindo utilizados. Submetida a votação pela presidência, foi mantido o veto 9 votos sim e 4 não. Não houve inscritos para discussão e encaminhamento ao veto total do projeto de lei nº 240, barra 2011, contido o processo 6653, barra 2011, de autoria do ex-virador Danarrocha, que acrescenta o paráfago 4 ao artigo 19 da lei nº 6.080, de 29 de dezembro de 200, que institui o Código de Posturas e Atividades Urbanas. Submetida a votação pela presidência, foi mantido o veto por 11 votos sim e 2 não. Não houve inscritos para discussão da matéria, o veto total do projeto de lei nº 65, barra 2010, contido o processo nº 1510, barra 2010, de autoria do vereador Fabrício Gandini, que dispõe sobre as medidas de combate à poluição sonora. Submetida a votação pela presidência, foi mantido o veto por 10 votos sim e 3 não. Não houve inscritos para discussão da matéria, o veto total do projeto de lei nº 144, barra 2010, contido o processo nº 31, 29, barra 2010, de autoria do vereador Fabrício Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de calha, coletor de saída de água, dos aparelhos de ar-condicionado. Submetida a votação pela presidência, foi mantido o veto por 11 votos sim e 2 não. Não houve inscritos para discussão da matéria, o veto total do projeto de lei nº 71, barra 2012, contido no processo 21, 78, barra 2012, de autoria 2, virador Sérgio Sá, que dispõe sobre a destinação de pneus inservíveis existentes no município e obriga a fixação de cartazes nas lojas comercializadas nesses produtos. Submetida a votação pela presidência, foi mantida a rejeição por 10 votos sim e 3 não. Não houve inscritos para discussão da matéria. Desculpa, não houve inscritos para discussão da matéria, exatamente. Foi solicitado o encaminhamento pelos vereadores. Davi Ismael, Neuzinho de Oliveira e Luizinho Coutinho, ao veto total do projeto de lei nº 185, barra 2012, contido no processo 4762, barra 2012, de autoria do ex-vereador Sérgio Sá, que obriga a Cezã a executar gratuitamente as ligações intradomiciliares nos imóveis residenciais de famílias com renda de até 3 salários mínimos ou renda per capita de até meio salário mínimo. Submetida a votação pela presidência, foi mantido o veto. Por 9 votos sim e 4 não. Não houve inscritos para discussão da matéria. Foi solicitado o encaminhamento pelos vereadores. Neuzinho de Oliveira e Marcelão, ao veto total do projeto de lei nº 23, barra 2012, contido no processo 679, barra 2012, de autoria do então vereador Max da Mata, que dispõe sobre a inclusão de deficientes mentais no rol de usuários do subsistema de transporte de passageiros, porta a porta, que compreende a parcela do sistema municipal de transporte coletivo de passageiros de Vitória, SMTC. Submetida a votação pela presidência, foi mantido o veto. Por 10 votos sim e 2 não. Não houve inscritos para discussão da matéria. Foi solicitado o encaminhamento pelo vereador Zezito Maio, ao veto total do projeto de lei nº 86, barra 2011, contido no processo nº 2546, barra 2011, de autoria do vereador Zezito Maio, que dispõe sobre a obrigatoriedade das doações de um medicamento para doença de hipertireoidismo e hipotireoidismo na rede municipal de saúde para pessoas com alto índice da doença em nosso município. Submetido a votação pela presidência, foi mantido o veto. Por 8 votos sim e 5 não. Não houve inscritos para discussão da matéria. Foi solicitado o encaminhamento pela autora ao veto passado para a lei nº 162, 2011, contido no processo nº 4394, da autoria da vereadora Neuzinho de Oliveira, que equipara a pessoa com transtorno de espectro autista à pessoa com deficiência para fins de fruição dos mesmos direitos assegurados por sua lei orgânica do município de Vitória e outras legislações, da outra providência. Submetido a votação pela presidência, foi mantido o veto. Por 7 votos sim e 5 não. A vereadora Neuzinho de Oliveira encaminhou a matéria ao veto passado do projeto de lei nº 163, bairro de Unioso, contido no processo 4395, bairro de União, de autoria da vereadora Neuzinho de Oliveira, que institui a semana de conscientização. Vitória precisa conhecer o autismo, a ser realizada anualmente na primeira semana de abril, no âmbito do município de Vitória. Submetido a votação pela presidência, foi mantido o veto parcial. Novo votos sim e 3 não. Não houve inscritos para discussão e o encaminhamento da matéria ao veto parcial do projeto de lei nº 47, bairro de União, contido o processo 1483, bairro de União, de autoria da vereadora Neuzinho de Oliveira, que institui o dia municipal do trabalhador de coleta de resíduos e limpeza urbana. Gari, submetido a votação pela presidência, foi mantido o veto parcial. Por 11 votos sim e 2 não. Não houve inscritos para discussão. Foi solicitado o encaminhamento da matéria pelos vereadores Luiz Emanuel, Rogerinho, nome e cheque Marcelão, ao veto parcial do projeto de lei nº 240, bairro de União e 12, contido no processo nº 5656, bairro de União e 12, de autoria da vereadora Neuzinho de Oliveira, que inclui no calendário anual de eventos o dia municipal dos animais. Submetido a votação pela presidência, foi rejeitado o veto parcial por 4 votos sim e 9 não. Não houve inscritos para discussão e encaminhamento da matéria, o veto total do projeto de lei nº 106, bairro de União e 12, contido no processo 3081, bairro de União e 12, de autoria do vereador Reinaldo Bolão, que dispõe sobre a criação do projeto Vitória Limpa e da outras providências. Submetido a votação pela presidência, foi mantido o veto. 11 votos sim e 2 não. Não houve inscritos para discussão e encaminhamento da matéria, o veto total do projeto de lei nº 257, bairro de União e 12, contido no processo 7070, bairro de União e 12, de autoria do vereador Reinaldo Bolão, que dispõe sobre a produção e distribuição de áudio guia descritiva acerca dos potenciais turísticos e culturais da cidade de Vitória para taxistas. Submetido a votação pela presidência, foi mantido o veto. 10 votos sim e 3 não. Não houve inscritos para discussão e encaminhamento da matéria, o veto total do projeto de lei nº 63, bairro de União e 11, contido no processo 1994, bairro de União e 12, de autoria do vereador Ismael de Almeida, que autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar um jardim botânico, no interior do Parque Natural Municipal do Vale do Mulembá. Submetido a votação pela presidência, foi mantido o veto. Por 11 votos sim e 2 não. O senhor presidente submeteu ao plenário a votação do regime de urgência do projeto de lei nº 252, bairro de União e 13, processo 52 e 56 de 2013, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração dos artigos 44 e 45 da lei nº 6592, de 3 de maio de 2006. Foi solicitado o encaminhamento do pedido de urgência pelos vereadores, Nami Cheque, Devani Ferreira, Meuzinha de Oliveira, Vanderson Marinho, Vinícius Simões, Marcelão Rogerinho, Zezito Mário e Zé Manoelos Palamorim, tendo sido aprovada a urgência por 11 votos favoráveis e 1 abstenção. Devolvida a matéria à mesa diretora, foi a mesma submetida ao presidente da Comissão de Justiça, Sr. Nami Cheque, e demais membros que votaram com relator pela constitucionalidade, encaminhada ao presidente da Comissão de Finanças, o vereador Zezito Mário e demais membros, que votaram pela legalidade, encaminhada ao presidente da Comissão de Saúde, a vereadora Neuzinha de Oliveira, e demais membros que votaram pela legalidade, encaminhada ao presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos, o vereador Fabrício Gandini e demais membros, que votaram pela legalidade. Hoje é que dia? 22 e 21, acho que... Defesa do Consumidor, Fabrício Gandini? Não, Anderson Marinho. Então está errado aqui. Deixa, Anderson Marinho. Vou corrigir a última leitura. Encaminhada ao presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, e Direitos Humanos, o vereador Anderson Marinho e demais membros, que votaram pela legalidade. Foi solicitada a discussão pela vereadora Neuzinha de Oliveira, encaminhada pelo vereador Marcelão. Devolvida à mesa diretora, foi a mesma submetida à votação pela presidência, tendo sido aprovada por dois votos favoráveis. O vereador Davi Ismael solicitou suspensão da sessão para que fosse acompanhada ao Executivo no lançamento do projeto Bom de Bola, no bairro Santa Tereza. O vereador Devani Ferreira informou que também acompanharia o Executivo na inauguração do campo Bom de Bola. A vereadora Neuzinha de Oliveira informou que estaria presente na Conferência de Saúde e que, por esse motivo, não acompanharia o Executivo. O senhor presidente submeteu ao plenário a votação simbólica com a devida aprovação e o pedido dos vereadores para participarem da OS junto ao Executivo. O senhor presidente, então, declarou a sessão encerrada, convidando antes os senhores vereadores a comparecerem à próxima sessão ordinária a realizar-se, no dia 22 de maio de 2013, às 17 horas, e para o qual designou expediente interno e externo, ordem do dia e demais trabalhos das comissões e o que mais ocorrer. Encerrou-se a sessão às 19 horas e 5 minutos, do que, para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida aprovada, vai assinada pelo presidente e pelo senhor secretário da mesa e pela redatora das atas plenárias. Lido a ata como redigida, senhor presidente Davi Ismael. Senhores vereadores, a presidência consulta o plenário se há alguma outra retificação a fazer na ata lida. Não havendo, já foi apontada uma retificação pelo vereador Luiz Emanuel, não havendo nenhuma outra retificação, a considero aprovada com a ressalva apresentada pelo vereador Luiz Emanuel. A presidência agradece a colaboração dada pelo vereador Luiz Emanuel e solicita a vereadora Neuzinha para a leitura da ordem do dia. Expediente interno, desculpe. Expediente interno, 22 do 5, projeto de lei 251, Vinícius Simões. Fica alterado o nome da avenida Dante Mechelini para a avenida Araceli Cabreira Sanchez. Projeto de lei 253, Neuzinha de Oliveira, que institui meia tarifa de ônibus no domingo no âmbito do sistema de transporte. Indicação. 2.647, Rogerinho, 2.648 a... 2.648 a 2.680, 87. 2.688, Luiz Emanuel, 2.690. 2.690, Vanderson Marinho, 2.691, Reinaldo Bolão. 2.692 a 2.695, Luizinho Coutinho, 2.696, Neuzinha de Oliveira. 2.697, Neuzinha de Oliveira. Voto de louvor, Luiz Emanuel. Voto de louvor pelo falecimento do senhora Júlia Guiço de Oliveira. Requerimento em plenário, Luiz Emanuel, requer informação referente à Secretaria de Educação do município de Vitória. Requerimento em plenário, 381, Rogerinho Pinheiro, requer a indagação acerca das despesas da Secretaria de Administração da Feitura de Vitória, cronograma do funcionamento do canal 156. Requerimento em plenário, o Reinaldo Bolão, informando a ausência nas atividades legislativas no período laborativo de 21 e 22 de maio, que estará em Brasília em comemoração aos 30 anos da FEBRAC. Requerimento em plenário, Luiz Emanuel, requer informação acerca das unidades escolares da Rígula do SEMI, período entre janeiro de 2002. Comunicando que o requerimento do vereador Reinaldo Bolão, que informava sua ausência dia 21 e 22 de maio, ele voltou cedo, então está no plenário, por isso a presença no painel. voto de louvor, Luizinho Coutinho, com a escola Ludovico Pavone, em Santo Otônio, Vitória. Voto de louvor, Luiz Emanuel, com a professora Cristina Araújo Nino, da escola Genô, Rores, pelo projeto Escolhas. Voto de louvor, 393, Luiz Emanuel, Norival Cardoso Júnior, do projeto Oficina de Afeto. O objetivo é dar continuidade Voto de louvor, 394, Luiz Emanuel, com Luiz Wagner Schipp, que será homenageado pela Confederação Nacional do Transporte. Voto de louvor, 395, Luiz Emanuel, Voto de louvor, com a senhora Rosiane Maria. Voto de louvor, Luiz Emanuel, com o coronel de Polícia Militar, Edmilson Santos, pela sua aposta no comando geral da Polícia Militar, em 17 de maio de 2013. Voto de louvor, Luiz Emanuel, com o professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Onérito Coutinho de Jesus, pelo lançamento do seu livro, Show de Química. Voto de louvor, Fabrício Gandini, com o Luciano Barreto Ramos, pela exposição Rabarbas, e por contribuir com a cultura capixaba. Voto de louvor, Fabrício Gandini, com o senhor Josmar Nalesso. Voto de louvor, Fabrício Gandini, com o fotográfico, ao fotógrafo publicitário, e de Saide Neto, pela exposição fotográfica Neon, e por contribuir com a cultura capixaba. Expediente interno lido, seu presidente. Expediente... A presidência solicita a primeira secretária, vereadora Neuzinha, para a leitura do expediente externo. Presidente, eu queria discutir a indicação. Antes, porém, inclua-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, votos de pesar, requerimentos de plenário, em discussão, as demais proposições dos vereadores. Votos de louvor, moções de aplauso, requerimentos sujeitos à votação. Em discussão. Vereador Marcelão. Senhor presidente, eu também gostaria, depois, de discutir uma indicação. Temos... Vai até... 45. Não, porque... Começou às 17h15, né? Às 15h15, vai até... 45. 45. Vereador Marcelão, temos oito minutos. Posso dividir o tempo com o vereador Rogerinho, que também gostaria de discutir? É possível? Ah, vereador, eu vou usar o tempo aqui, possível, menos possível, possível, para poder ajudar a casa. Ok. Como venho sempre ajudando essa casa, mais uma vez, vou ajudar, e vossa excelência, como estreando, como presidente, então, é aí que eu vou ajudar mais ainda. Eu queria que dá uma boa tarde a todos os meus colegas vereadores, vereadora Neuzinha, as pessoas que estão aqui nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo em casa, enfim, eu vim aqui fazer uma discussão, na indicação que eu recebi vários telefonemas, vereador Luiz Emanuel, vereador Anderson Marim, recebi vários telefonemas na, um pedido das pessoas em relação a um projeto de lei que nós aprovamos nessa casa, aqui, projeto de lei 235, 2003, em relação aos títulos, vereador Luizinho, vereador Serjão, recebi essa, esses telefonemas, e-mails, para que a gente pudesse vir aqui e fazer uma discussão e dar os parabéns ao prefeito pela sua capacidade de entender que os servidores necessitavam de um ticket. E muito bem, o prefeito fez isso, né, mas alguns servidores não foram contemplados, né, em função disso, esses servidores estão me ligando para o gabinete, pedindo que o prefeito possa entender que eles também podem estar recebendo esse ticket, né, que esse ticket limita, limita alguns funcionários, antes, Marim, então eu vim aqui pedir ao prefeito vossa excelência que caminha com o prefeito, né, o nosso líder NAMI, né, que possa estar levando esse pedido com os servidores do nosso executivo, que o prefeito possa rever essa lei que nós aprovamos e fazer uma emenda, até porque nós não poderíamos fazer essa emenda, por isso que nós voltamos aqui no regime de urgência para que pudesse ser logo aprovado e esse mês os funcionários receberem esse ticket, Luiz Emanuel. Então, peço aqui a nós, colegas, vereadores, que possamos estar pedindo ao prefeito para rever e que possa estender a mais servidores dessa administração. Pois não, vereador Serjão. Vereador, eu parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa e quero dizer que não foi só Vossa Excelência que foi procurado, não, eu acho que todos os vereadores dessa casa foram procurados, dessa casa legislativa, inclusive com alegações fortes de que essas pessoas que ganham mais de 5.300 são pessoas que têm dedicação exclusiva, ficam o dia inteiro trabalhando e que mais necessitariam desse valor para poder almoçar normalmente almoço no trabalho, não dá tempo de ir em casa. Então, essas pessoas que optaram passar de 20 para 40 horas para ficar mais dedicadas ao serviço público deveriam também estar incentivadas da mesma forma. Então, dessa forma, acho que devemos encaminhar e pedir ao prefeito, dentro da viabilidade econômica, obviamente, estudar a possibilidade de que todos sejam contemplados. Uma parte, vereador Marcelão. Uma parte aí. Vereador Marcelão, eu, assim como vereador Sergiano e Vossa Excelência, em particular, alguns professores que recebem acima de 5.300 reais têm realmente me procurado e chateados até. Aliás, houve já uma manifestação pública na frente da prefeitura de Vitória hoje, não sei se os vereadores sabem disso, no movimento dos professores municipais, com alguma pauta de vindicação e uma das coisas que foi discutida e foi exatamente isso. Por que a discriminação em relação a alguns professores só porque ganha acima de 5.300 reais? A ideia é que o ticket não pode ser um ticket discriminatório, ele tem que ser para todos os servidores. E eu não tenho dúvida nenhuma em concordar com Vossa Excelência e assinar qualquer documento reivindicatório ao Poder Executivo para rever essa atitude e poder pautar de verdade uma decisão politicamente tão importante para os servidores que não vise agora a discriminar ninguém. Senhor presidente, vereador Luizinho. vereador Marcelão, quero parabéns à Vossa Excelência, mas eu, como servidor da Prefeitura, votei nesse aumento do TIC porque tive a certeza e conversei com a Bete, que é a secretária do prefeito, Luciana Rezende, que todos os sindicatos foram ouvidos e todos os sindicatos tinham ciência dessa situação. então eu quero parabenizar a Vossa Excelência, caso hoje essa manifestação me pegou de surpresa na porta da Prefeitura, mas caso o sindicato não tenha conhecimento dessa situação, desse projeto, lamentavelmente, porque esse projeto veio para cá com aval, com a palavra da secretária Bete que me colocou que o sindicato tinha ciência da situação. por isso que votei e não fizemos emenda até porque não cabe a nós fazer emenda mas acredito que todos os servidores e trabalhadores têm os mesmos direitos. É verdade, vereador. Eu queria só dar os parabéns aos vereadores que fizeram as falas aí, as falas coerentes. Eu acho que o prefeito Luciano Rezende, como é um cara que entende, que está bem com essa casa, eu acho que o prefeito vai entender esse pedido da indicação aqui e vai rever esses casos que não foram contemplados. Como o vereador Luiz Emanuel falou, uma grande parte da professores de Vitória que são professores qualificados que tem duas cadeiras que tem prós-graduação que tem mestrado grande parte desses professores não vão receber. Eu queria ver aqui nosso líder que deve estar ali fora fumando um cigarrinho que ele possa estar ouvindo aqui essa fala dos vereadores e que possa estar levando para o nosso prefeito Luciano Rezende que eu tenho certeza que o prefeito vai fazer esse pedido dos vereadores acontecer até porque vereadores não cabia no projeto emenda em cima desse projeto. Muito obrigado presidente e que a gente possa ser atendido junto com o prefeito. Encerrada a discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Senhor presidente pela ordem pode falar vereador como se esgotou o tempo de discussão eu queria pedir pela ordem só fazer uma observação que eu faria na discussão que é exatamente sobre o projeto de lei proposto pelo vereador Vinícius Simões que visa trocar a denominação da avenida Dante Michelini para a avenida Araceli Crespo. Eu gostaria de dizer para o vereador que ano passado no dia 30 de maio 2012 foi promulgada a lei 8.302 que dá ao viaduto lá no final da avenida o nome de Araceli e a nossa lei que rege as denominações de logradores no artigo 46 fala no seu inciso 1 fala que não será admitida a duplicidade da denominação que se entende por outorgar quais sejam o mesmo nome a mais de um logradouro público portanto esse projeto de lei ele morre no seu nascendouro. Certamente a comissão de justiça através do seu presidente vereador nome xer que irá agir embora em razão da duidade apontada embora a intenção seja nobre tanto nobre que nós já fizemos essa homenagem aqui lá no obra de arte daquela do viaduto mas infelizmente não é possível. Ok. Pela ordem presidente pois não vereador Luiz Emmanuel eu quero corroborar com a afirmativa do vereador Serjão e mais do que isso eu acho que não carece o vereador Vinícius Simões não está aqui mas entendendo essa intempestividade do projeto de lei ele pode inclusive retirar de pauta até para que a gente diminua a burocracia e isso não precisa chegar às comissões para ser votado. Só que a propositura do projeto ela é de legitimidade do vereador por mais que discordamos. Sim, por isso que eu estou pedindo pela ordem e chamando a razão o vereador Vinícius Simões. Encerrado o pequeno expediente a presidência passa a grande expediente com a hora das lideranças partidárias dos oradores inscritos. Primeiro orador inscrito vereador Expediente externo presidente não vai ler não? Podemos passar vamos passar a leitura do expediente vai ser lido na próxima sessão o departamento legislativo está me informando que o expediente externo será lido na próxima sessão dada a exiguidade do tempo. Primeiro orador inscrito vereador Anderson Marinho líder do PRP Vossa excelência dispõe de cinco minutos Boa tarde a todos senhor presidente vereador Davi Ismael senhora secretária vereadora Neuzinha aqueles que nos assistem assistentes da galeria funcionários dessa casa primeiramente quero parabenizar o PSDB Tucano aqui representado pelo vereador Luiz Emanuel pela presidência do Aécio Neves Mineiro tem boas intenções pelo vereador Neuzinha também vereador e Neuzinha de Oliveira e com certeza está mostrando aí no que vai vir para 2014 mas também existe algumas controvérsias nos discursos tanto no ex-presidente da república quanto no quem assumiu agora primeiro Fernando Henrique Cardoso fala que o partido tem que se aproximar do povo e o Aécio Neves fala que o partido tem que popularizar entre famílias de aproximadamente até 3 salários mínimos e aí eu fiquei assim meio preocupado porque então quando Fernando Henrique Cardoso governou esse país então para quem que ele governava se ele fala que hoje ele tem que se aproximar do povo então eu torço para todos os partidos torço para o PSDB torço para o PSB torço para o PT mas eu vi uma incoerência muito grande na fala do ex-presidente e quem quer ser presidente do Brasil uma parte vereador conceda a parte vereador Anderson Marinho primeiro agradecer pela referência que a vossa excelência faz ao novo presidente nacional do PSDB senador Aécio Neves segundo dizer que o que eu penso que o Fernando Henrique tem feito é chamar atenção para que o PSDB volte a fazer o que ele fazia em sua época e que não dá para fugir dessa daquilo que eu concordo com ele que o partido precisa de encontros das suas contradições todos os partidos precisam de encontros de contradições aliás vereador as políticas públicas brasileiras hoje que foram ampliadas pelo governo Lula foram todas elas criadas no governo Fernando Henrique Cardoso essa proximidade com a população de baixa renda quem é protagonista disso no Brasil o PSDB não é o PT ao contrário o que o governo Lula fez com propriedade e bem feito foi ampliar juntar várias bolsas do governo Fernando Henrique Cardoso para poder transformar isso no chamado Bolsa Família e aliás vereador nada disso seria possível nesse país não fosse a maior inclusão social que esse país já viu que foi o plano real isso não é obra do governo do PT por mais que eles consigam tentar em algum momento enganar alguns para tentar se apropriar daquilo que não fizeram mas isso é uma obra do governo do PSDB do governo Fernando Henrique Cardoso obrigado obrigado vereador transpassando um pouco saindo da questão partidária quero aqui falar um pouco vereador Marcelão do que votamos ontem em regime de urgência um projeto de suma importância para o município projeto esse que nosso prefeito Luciano Rezende teve coragem vereador Luizinho coragem porque não é fácil tratar um tema tão delicado que é com os moradores de situação de rua falar do tema é fácil bater no tema é fácil criticar é fácil mas abraçar o tema e fazer parte da agenda principal da pauta do governo municipal isso que é importante então quero fazer esse registro e parabenizar todos os vereadores que votaram em regime de urgência que a cidade dê um passo muito importante muitas pessoas clamam pela sua oportunidade e esperam que isso aconteça a parte vereador senhor presidente ainda tem um tempo de 40 segundos é possível se vossa excelência proceder é rápido sim vereador vereador eu não votei na urgência mas votei no mérito do projeto o projeto é super importante eu para votar na urgência eu preciso estar bastante coerente na urgência que eu vou votar para não votar na urgência mas o mérito do projeto se o projeto for bom eu vou votar sempre ok e para finalizar fui recebi várias reclamações Bolão do nosso transporte da falta de educação dos motoristas da falta de educação o que acontece quando para o ônibus passa geralmente dois, três ônibus um atrás do outro o quarto ônibus corta mas não para na frente passa direto vereador serjão o que acontece às vezes as mulheres estão grávidas às vezes são idosos não tem condições de percorrer aquele percurso mesmo que seja pequeno e cria um transtorno as pessoas perdem o horário de trabalho as pessoas perdem uma prova na faculdade as pessoas perdem até mesmo oportunidade de emprego por falta dessa falta de educação e esse descaso do transporte que tem acontecido em fator dos nossos motoristas obrigado presidente próximo orador escrito vereador luizinho cotinho líder do pdt vereador luizinho excelência eu vou permutar meu tempo com o líder do pt companheiro reinaldo bolão líder de grande guiabeira regimental com a palavra o vereador reinaldo bolão líder do pt agradecer o vereador luizinho permuta do tempo como liderança partidária muito obrigado pelo companheiro vereador luizinho senhor presidente vossa excelência presidindo essa casa hoje questão de antecipar o voo de brasília para cá só para estar com vossa excelência aqui seu presidente obrigado vereadores pessoas que nos acompanham pela tv câmara vereadora neuzinha ontem eu estive em brasília na comemoração dos 30 anos da fenac fenac é a federação nacional de as empresas de asseio e conservação segmento este da economia brasileira que movimenta em torno de 10 bilhões de reais anual e emprega aproximadamente 1 milhão e 500 mil trabalhadores no Brasil esteve presente lá ontem o ministro o manuel manuel dias do pdt companheiro do vereador luizinho coutinho que mandou lembrança para vossa excelência teve lá o senador ricardo ferraz deputado do alcoimbra deputado paulo folheto ministro senador e o nisso oliveira ministro das comunicações nos governos passados enfim um evento importantíssimo nesse segmento da economia brasileira mas eu também não poderia deixar de destacar aqui o ceax que é o sindicato de empresas e asseio e conservação do espírito santo através do vereador presidente Nassib Haddad vereador da Serra e presidente do sindicato juntamente com o empresário Antônio Geraldo Perovano marcamos presença lá nesse segmento importantíssimo e do qual o vereador Sergião foi homenageado lá como amigo do setor o nosso amigo Laércio deputado federal do Sergipe do qual mandou um abraço para vossa excelência obrigado vereador então fica registrado aqui esse importante evento de 30 anos da Federação Nacional das Empresas de Aceio e Conservação mas eu queria aqui também senhores vereadores nós quando temos que cumprimentar e elogiar nós elogiamos quando temos que fiscalizar e criticar nós criticamos aí eu quero aproveitar aqui o representante da Secretaria de Assuntos Parlamentares juntamente com o líder dessa casa para levar os cumprimentos ao prefeito Luciano Rezende no que diz respeito a urbanização e o paisagismo da Avenida Fernando Duarte Rabelo no bairro Antônio Honório Mário Ortiz temos percebido que aquilo é uma solicitação antiga das comunidades daqueles bairros ali e algumas indicações desse vereador também e o prefeito Luciano Rezende através da Secretaria de Meio Ambiente ou Secretaria de Serviço que a gente também não sabe quem é que está fazendo o paisagismo na cidade se está sob a responsabilidade da Secretaria de Serviço ou da Secretaria de Meio Ambiente tem feito lá um paisagismo e uma urbanização que com certeza a população daqueles bairros ali agradece e quero levar o cumprimento ao prefeito Luciano Rezende mas também não poderia só um minuto seu presidente não poderia de registrar aqui e abrir mão da minha fiscalização eu acho que enquanto vereador eu não posso abrir mão da minha fiscalização e já vinha cobrando isso aqui vereador Luiz Emanuel é na sessão retrasada com relação aos entulhos ao lixo na cidade de Vitória e aí não é pontual eu tenho aqui lixão em área nobre da cidade e vou novamente falar não abro mão da minha fiscalização o imóvel está abandonado com cercas de arame derrubados além do entulho quando chove o terreno fica alagado por diversos dias levando assim o risco da prorrogação de focos de dengue e de outras pragas como rato se alerta o leitor antes de Almeida ele ressalta que o terreno fica próximo a vários edifícios residenciais escola clínica médica laboratórios cerimoniais e a um centro de convenções vários moradores da região já acionaram a prefeitura através do telefone 156 no entanto o descaso e o abandono permanece reclama o leitor então não abro essa prerrogativa de fiscalizar novamente eu falo a voz do povo é a voz de Deus e esse vereador vai continuar fiscalizando não são pontuais isso está acontecendo na cidade toda e quem anda nessa cidade os vereadores andam nessa cidade sabem do que eu estou falando então quero aqui cobrar é uma área particular eu quero vou encerrar senhor presidente quero cobrar uma atuação da prefeitura e de ir lá e botar a sua fiscalização muito obrigado senhor presidente pela sua tolerância encerrada a fase das lideranças partidárias passaremos a fase dos oradores inscritos primeiro orador inscrito vereador Zezito Maio pelo tempo de 10 minutos pela ordem passou eu vou pedir uma parte vereador Zezito para falar sobre em 15 segundos aqui se o vereador me conceder vossa excelência pode aproveitar já iniciar posso falar claro eu estou assim eu queria perguntar a vossa excelência então vamos pela ordem mesmo eu estou contando aqui são 18 projetos em pauta do vereador Fabrício Gandini o que houve? nós não podemos votar na ausência do vereador eu só queria entender porque está aqui esses 18 projetos do vereador Fabrício Gandini a ordem da presidência foi colocar em pauta pautar todos os projetos a votação a ausência do vereador certamente possibilita a discussão em votação na sessão de hoje mas consta na ordem cronológica de que estava apto a votação mas essa foi uma uma pauta que vossa excelência escolheu sim os projetos que vossa excelência escolheu colocar sim a determinação foi incluir na pauta todos os projetos que estavam no departamento legislativo todos faço a ressalva faço a ressalva de que absolutamente o projeto do vereador Fabrício Gandini não será analisado nesta tarde mas está pautado zero novamente senhor presidente senhores vereadores senhor presidente eu cheguei eu adentrei dentro desse projeto e vi o vereador bolão fazer uma crítica o que me surpreende vereador bolão quando eu era líder do prefeito eu ao menos defenderia o que está acontecendo pelo que eu entendi a limpeza que o vereador bolão pediu mas eu não vou fazer aqui o papel de líder não vou pedir uma compressão vereador bolão que parte do problema dessa limpeza somos nós os municípios os munícipes de Vitória aonde eu moro já falei dessa vez vereador bolão quando a rua está limpa é porque a casa é a rua do vereador mas quando está suja nem a rua do vereador fica limpa se vossa excelência for lá todo dia na praia de Soar eu sou testemunha porque como vossa excelência é morador de um bairro até hoje vivo no meio meu vivo por inílio do destino hoje eu moro só que não é mais a casinha pequena eu moro em cima lá onde eu nasci pela parteira dona Francisca eu vejo que depois o caminhão passa pega o vereador depois de 20 minutos pasmem vossa excelência a rua está cheia de novo ou nós vamos ter que criar um serviço na prefeitura botando lá guarda municipal e pegando o CPF do cidadão e mutando e coisa porque é inadmissível que um município igual a Vitória que tem lá na Praia de Soar eu vejo não é privilégio todos os bairros de manhã e de tarde a coleta se formou uma 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 se formou uma uma mania no povo de Vitória que quando quebra a rua vereador Luizinho ele joga um entulho na rua no governo de João Cosi e isso além de ter o bota fora e se tornou isso essa mania esse vício da população de Vitória tá tá pegando esse corpo mas eu quero aqui defender o secretário Alex e sua assessoria que eles limpam a rua quase 24 horas vereador Luizinho uma parte senhor vereador pois não vereador Devanil em primeiro lugar agradecer a vossa excelência pelo almoço de hoje pelo badejo pelo arroz de camarão VG camarão VG mas não era convidado eu e o o que eu fui lá não tinha vôo já não era camarão pequeno mas hoje foi especial foi especial foi pra minha primeira vez lá também né vereador vereador só pra complementar a fala de vossa excelência no contrato feito com a empresa que detém a concessão de lixo no município de Vitória se não me falha a memória tem uma cláusula que diz que ela tem que investir na publicidade ou seja gerar publicidade gerar incentivo para educar a população do município de Vitória então acho que seria viável vereador Zezito vereador Bolão que vem abordando esse assunto com muita propriedade nós de repente pedirmos pedirmos a empresa que faz que recolhe o lixo porque ela não está cumprindo com o contrato no que se diz publicidade no município de Vitória para educar e para orientar a nossa população a excelência se tem nós temos que cobrar está coberto de razão vereador Bolão vereador Zezito vossa excelência adentrou eu não sei de tudo por isso que eu falei eu peguei o bonde andando peguei o bonde andando nós fizemos um elogio ao prefeito Luciano Rezende com relação ao paisagismo urbanismo da avenida Fernando Arte Abelo e o que nós estamos questionando vereador é uma área particular aonde está sendo feito um depósito de lixo nós estamos questionando a fiscalização da prefeitura ou seja a prefeitura tem que ir lá fiscalizar e autuar e mutar e mutar e que cerque o terreno então é essa fiscalização que nós estamos cobrando da prefeitura vereador uma parte excelência vereador Luzinho vereador Zezito eu quero parabenizar a vossa excelência até porque eu tenho assim um grande respeito e admiração pelo secretário Alex Mariano mas me parece vereador que o ponto viciado de lixo da cidade de Vitória que é uma coisa que já vem lá de trás muito tempo atrás parece que a empresa que faz recolhimento de lixo eles eu acho que eles gostam eu acho que eles tem incentivo e jamais vão gastar dinheiro em publicidade do vereador porque há um interesse que cada vez que eles vão num determinado ponto de lixo recolher com caminhão com basculante tudo que eles fazem eles ganham três vezes mais é uma vantagem que eles têm que é cobrado por tonelada de lixo e não não está naquela relação de catar o lixo no dia a dia então eu acho que a prefeitura de Vitória eu tive com o Alex Mariano se voltar o tempo do nosso secretário Pinel um funcionário da prefeitura secretário que acabou com isso na época quando ele colocou fiscalização nos pontos viciados de lixo e acabou com essa situação lembra do domingão quem não lembra do domingão que era um fiscal que ficava de plantão de oito horas da manhã até as quatro da tarde fiscalizando indo no local do lixão pegando até as vezes nota de onde veio o lixo feito da farmácia veio da oficina e fazia ação fiscal e essa fiscalização não tem mais excelência eu não quero entrar nesse debate não porque se a vossa excelência pegar o contrato na época que Pinel era secretário é duas vezes mais então a cidade tinha que estar mais limpa porque a empresa a empresa a empresa com corte depois do governo de João Cosi e com o governo de Luciano se você pegar do contrato original tem quase 60% excelência você não pode penalizar vereador Devani a empresa que está tendo corte porque se nós pegarmos todas as pesquisas de Luiz Paulo até Luciano agora o primeiro item em primeiro lugar é a limpeza pública antigamente tinha 500 na época de Luiz Paulo tinha 500 garis hoje se tiver 300, 200 é muito é quase 50% então você quando porque o lixo é caro principalmente de Vitória vereador Bolão porque nós somos cercados de morros então tudo que é feito nos morros nos altos que não sei porque todo mundo quer que fala nos altos nos altos que na Europa o projeto terra ia ser os morros de Vitória não pode ser porque lá morro que mora no morro é chique aqui tem que acabar com isso então na época do prefeito Luiz Paulo vou dar a parte excelência o contrato era duas vezes maior mas o vereador Luizinho se vossa excelência for no estado do Rio de Janeiro naqueles municípios do grande Rio vossa excelência vai ter nojo não vai querer ir lá lá recolhe lixo duas vezes por semana uma vez por semana e Vitória nós temos o recolhimento a coleta do lixo não aqui é diário de manhã e de noite menos domingo dependendo dos lugares vai domingo Peixaria vai domingo tem lugar que vai domingo tem lugar às vezes que vai domingo não era para ter publicidade de lixo excelência então aí nós vamos reduzindo e se reduzir mais vários vereadores aqui inclusive vai chegar um momento de mim que eu vou criticar também que nós temos que pedir ao prefeito Luciano que nós temos que estar atento em outros cortes da cidade e preservar a limpeza de lixo em Vitória que é exemplar vereador Rogerinho depois vereador Serjão quero parabenizar você excelência mostrando assim uma liderança natural de vossa excelência eu não tive o mandato anterior para ter o prazer de ter sido liderado com vossa excelência mas tem demonstrado informações importantes vereador Luizinho porque muitas vezes a gente ouve informações e começamos a bater cabeça mas essas informações acabei de falar agora com o vereador Reinaldo Bolão que são necessárias nós estamos chegando agora no primeiro mandato temos ciência vereadora Neuzinha para que nós não entramos muitas vezes em uma discussão vendida no processo então quero parabenizar o vereador Zezito Maio só vou só pedir o senhor a parte para parabenizar pela fala também para dizer que ao senhor presidente senhor presidente que eu vou ter que me retirar que hoje é dia de Santa Rita e normalmente eu vou a missa às três horas da tarde que me soulem mas como eu cheguei de São Paulo agora especialmente para prestigiar seu primeiro dia de presidência então eu peço licença que eu vou ter que me retirar que é a nossa padroeira da nossa paróquia nosso bairro e que eu tenho uma especial de leção pela santa então eu vou à missa agora às seis e meia vou ter que me retirar da sessão ok? Muito obrigado Vereador Sérgio leve meu pensamento não, eu não vou falar eu sou o quarto Vereador Sérgio leve meu pensamento à Santa Rita na fé a nossa Santa Rita com as rosas vermelhas que nós estamos aqui orando e o primo dela São Pedro manda um abraço e dia 29 nós vamos estar fazendo a nossa missa também então se não é Vereador Luiz Emanuel está sendo por mim o parentesco o Vereador Luiz Emanuel questionou se era primo se não está sendo a gente a gente pede o Papa Chico Vereador Sérgio então para para terminar o meu discurso eu queria a gente estar atento e principalmente o executivo eu vou pedir para ter um carinho melhor para limpeza o Vereador Devani e assim vai ser na saúde já deu um minuto para te concluir então na próxima voltarei para falar muito obrigado próximo Vereador inscrito Vereador Nami Cheque o Presidente anota cinco minutos que eu vou dividir com a Vereadora Neuzinha é regimental pelo tempo de cinco minutos Vereador Nami Cheque porque quando ela for falar daqui a uns dois meses eu vou falar cinco minutos Sr. Presidente Srs. Vereadores Vereadora Neuzinha com quem eu divido o meu tempo de hoje dez minutos cinco para mim cinco para a Vereadora o Vereador Bolão colocou algumas questões relacionadas à limpeza a Câmara é lugar disso é lugar do Vereador apresentar as queixas da população como o Vereador Bolão fez a a crítica ao recolhimento do lixo ela é permanente e eterna na cidade nós nunca vamos dizer que a cidade está cem por cento limpa essa cobrança que a população faz pela voz dos vereadores é que faz o serviço andar nós já fizemos várias experiências de recolhimento de lixo aqui em Vitória várias empresas passaram por aqui vários prefeitos cada um tem uma orientação sempre tivemos tido a sorte de termos gente boa comandando essa área os funcionários os técnicos da prefeitura que coordenam em geral tem conhecimento de causa foi falar aqui o nome do Pinel que foi um grande secretário Mangaravich foi um grande secretário na administração do Vitor Boas nós tivemos também bom secretário tivemos o por um período o Valde Klug excelente secretário na administração de Paulo Artur de Luiz Paulo do João Cosa também nós tivemos secretários que conheciam tanto que a nossa limpeza pública é elogiada no Brasil não é qualquer cidade que recolhe que se dá ao luxo de fazer duas operações de recolhimento de lixo por dia em geral em todos os bairros agora aqui e ali vai acontecer e o envolvimento da população é fundamental por exemplo nós pedimos uma caixa coletora para uma rua para a rua Washington Pessoa lá no Parque Moscoso roubaram pedimos outra aquela amarela grande roubaram também eu acho que aí é o caso da polícia saber quem é que tem sido quem que tem receptado esse tipo de furto será algum condomínio quem que tem interesse porque são os craqueiros os noiados que furtam para poder trocar por pedra de craque uma parte a gente sabe agora quem é que tem coragem de receptar um furto como uma caixa coletora só se for um condomínio alguma alguém que mexe com muito lixo porque aquilo não é uma caixa doméstica né Marcelão porque é uma caixa grande e acontece além dos pontos viciados também além dos pontos viciados que é um problema que precisa ser resolvido e aí a fiscalização da prefeitura tem que atuar mas os líderes comunitários precisam também os líderes comunitários tem que anotar porque foi resolvido o problema em Jardim da Penha há pouco tempo porque alguém da liderança comunitária lá passou para a polícia a informação de que determinado restaurante saiu até no jornal isso determinado restaurante estava jogando o lixo no ponto viciado alguém do bairro viu ligou para a prefeitura era sistemático lá no Parque Monscoso também eu já vi isso tinha um pessoal de um hotel lá que botava um ponto viciado criou um ponto viciado recebeu notificação ameaça de multo parou então isso é permanente então senhores vereadores isso é uma coisa importante eu queria aproveitar um pouco o tempo que resta está terminando faltam alguns segundos para falar um pouquinho de Vila Velha não sou candidato não mas Vila Velha porque todo bandido que é preso vereador Devani fala que comprou a arma lá na feira do Aribiri o cara é preso com arma onde se arrumou essa arma lá na feira do Aribiri o prefeito de Vila Velha não é uma pessoa qualquer não é uma pessoa qualquer o prefeito de Vila Velha é um delegado federal tem que tomar providência porque a tribuna foi lá domingo acompanhar a feira e a reportagem da tribuna não viu ninguém da fiscalização ninguém da polícia lá e o bandido que matou o professor que foi assunto discutido aqui o vereador pediu o primeiro aqui o vereador nome vai se arrepender do tempo eu gostaria de dizer vossa excelência que vossa excelência está correto cobrando o prefeito de Vila Velha o prefeito de Vila Velha quando foi se lançar candidato deputado estadual aparecia no programa dele de colete eu acho que o prefeito só para concluir o prefeito Rosner com certeza deveria se aprofundar mais nessa questão porque realmente está um problema muito sério eu preciso eu preciso passar metade do tempo para a vereadora Neuzinha vereadora por favor com a palavra vereadora Neuzinha pelo tempo de 4 minutos e 30 segundos Neuzinha eu não falei para deixar você falar o Marcelão que está na frente aqui eu gostaria de não vereador não gostaria que o senhor vossa excelência não fica aí grandão que é importante a presença de todos os vereadores o problema é que o tempo é pequeno e são muitos assuntos primeiro eu gostaria eu também estou te apoiando eu estou precisando de falar agora eu pedi o vereador Nama esses 5 minutos porque eu não estou inscrita eu não posso ficar pedindo já estou perdendo tempo eu primeiro queria responder um pouquinho o vereador Vandes Marinho com todo carinho como Tucana mas independente de Tucana como nós vereadores temos que ficar atento porque hoje nós somos lembrados quando nós perdemos um mandato quando nós não formos mais vereadores as pessoas podem lembrar só de coisas ruins ninguém vai lembrar das coisas boas isso não é só com políticos que já passaram com nós também com os próximos com o prefeito hoje todo mundo olha o prefeito Luciano o dia que ele não for prefeito também ele vai ser esquecido isso é mal do ser humano entendeu nós isso vai acontecer com nós já temos que ficar preparado e eu não posso deixar de esquecer de falar que o PSDB que a Ruth Cardoso é que é a mãe da lei orgânica da assistência social PSDB tem um defeito muito grande ele não faz divulgação nós não podemos esquecer que quando José Serra foi ministro de telecomunicações que deu o acesso a celular para a população quando ele foi ministro da saúde foi que veio o coquetel do HIV para o povo isso é um pouquinho do que eu estou a falar mais que isso estatuto do menor todo mundo arrebenta com a Rita eu não tenho olha ela não conversa muito comigo eu não tenho intimidade nenhuma ela é do PMDB mas eu não posso deixar de falar que no estatuto do menor que muita gente não leu nunca leu foi aprovada por unanimidade na Câmara Federal sem nenhuma emenda todos a favores foi aprovado no Senado também foi sancionado pelo presidente se tivesse dado certo todo mundo era pai do filho não deu certo porque o Brasil porque os governantes não querem investir no estatuto do menor já garantia em 18 porque foi no dia 18 de maio de 1990 nós estamos em 2013 já falava o que nós discutimos aqui ontem do direito da gestante do direito para Natal da mãe produtora rural ter direito a licença maternidade já dava direito aos produtores rurais de aposentadoria porque ele não tem carteira assinada não vou poder dar o tempo porque é só 5 minutos só para dizer uma coisa essa lei é uma lei super avançada para um país super atrasado por um país que quer administrar a pobreza e não quer tirar os pobres da pobreza ontem nós votamos um projeto de urgência nós não deveríamos ter votado aquele projeto de urgência nós não deveríamos ter votado o projeto é muito interessante a justificativa foi para tirar a população de rua mas aquele projeto nós vamos fazer o que? é para dar o aluguel para quem está no abrigo obviamente nós sabemos que tem pessoas casas que caíram casas que já estão no projeto terra pessoas que estão no abrigo e não eram proprietários da casa então ele não está incluído para ganhar uma casa aí ele vai entrar no aluguel agora para entrar no abrigo para passar a ter direito no critério para entrar no aluguel a pessoa tem que estar no abrigo um ano o morador de rua que tem problemas mentais o morador de rua que tem problema com droga que não quer voltar para a sua casa ele vai para o abrigo e quem tem consciência mental quem tem consciência vai querer morar dentro de um abrigo com drogados e deficientes mentais então eles vão ficar de fora e vão continuar a população de rua próximo vereador tem um minuto ainda aí cortou o tempo próximo vereador escrito vereador devani ferreira pelo tempo regimental de 10 minutos vereador devani você me dá uma parte de 30 segundos aí 30 segundos vamos lá o vereador na michec destacava na sua fala algo que me chamou atenção e eu tenho sentido muita ausência disso eu acompanho naturalmente os vereadores acompanham e acho super natural que isso aconteça e absolutamente legítimo a prefeitura de vitória vereador devani licitou duas agentes de publicidade recentemente com dois contratos em valor de 13 milhões de reais então eu acho que tem recurso suficiente para poder fazer uma comunicação população de vitória especialmente educativa principalmente nessa relação com patrimônio público de vitória porque os as latas de lixo as placas de sanização cidade que a população vai arrancar jogando fora a cidade precisa voltar a ter uma comunicação mais efetiva com a população pela televisão está faltando campanha está faltando campanha publicitária para gastar bem o dinheiro da comunicação da prefeitura de vitória é uma sugestão ao governo do seno Rezende o senhor está me devendo 40 segundos um minuto e meio o senhor está me devendo quero desejar um bom início de noite a todos os meus amigos vereadores ao nobre presidente vereador Davi Ismael que se preocupem comandar essa casa nos mínimos detalhes quero desejar também um bom início de noite aqueles que nos acompanham nas galerias também aos nossos populares que nos acompanham de casa pela internet pela tv assembleia vereadora Neuzinha cadê a vereadora Neuzinha? vereadora Neuzinha o estatuto do menor do adolescente a lei da Rita Camata realmente é uma lei para país de primeiro mundo que nós não podemos esquecer vereadora Neuzinha que cadeia é uma coisa que dá muito dinheiro no Brasil produzir preços é uma coisa lucrativa uma cascudinha para quem não sabe o que é uma cascudinha é uma marmita com arroz feijão e um peixe frito ou um ovo cozido e no sábado e no domingo que tem visita é uma coxa de galinha isso é caríssimo e isso dá muito retorno então vamos continuar produzindo presos até um dia acredito eu que nós mudarmos a política do nosso país mas não quero falar disso quero falar de estupros estupros estamos vivendo no ano de 2012 e agora no ano de 2013 uma situação de total calamidade uma situação delicada gostaria de obter atenção dos senhores para esse assunto para esse tema porque da mesma forma que estão ocultando os suicídios cometidos na terceira ponte que não é não é revelado não é noticiado estão ocultando também os estupros para que os senhores possam ter ideia daquilo que eu quero trazer à tona essa casa de lei aos populares no sábado passado dia 18 de maio foi celebrado o dia nacional de luta contra o abuso e exploração sexual data instituída em alusão a um assassinato de Araceli Cabreira Crespo ocorrido no ano de 1973 depois de sofrer abuso sexual ser violentada agredida e ter seu rosto desfigurado por ácido já se foram 40 anos senhores e senhoras existe motivos para se celebrar tal data obviamente que não celebrar não mas temos de lembrar do dia com tristeza e mantemos esta luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças que é o dever de todos nós membros de uma sociedade pai de família representantes do povo já que inúmeras vezes a violência ocorre dentro do próprio lar ou seja muitas das vezes essa violência de abuso sexual estupro ocorre dentro do próprio lar e pior por familiares e as vezes os familiares acabam ocultando isso para não expor a imagem da pessoa que sofreu abuso e do seu agressor o crime de estupro vem ganhando as páginas de todos os meios de comunicação a nível estadual nacional e internacional para que os senhores possam ter ideia exatamente dos dados dados dos ciodes nos dão conta dessa violência em nosso estado nos últimos oito anos só na grande vitória em 2006 foram 77 crimes dessa natureza no ano de 2012 foram 215 crimes dessa natureza no ano de 2013 até o mês de abril 76 se continuarmos vereadores com essa projeção de estupros chegaremos ao mês de dezembro o último mês do ano de 2013 com a média de 550 estupros o que isso significa o que significa este tal crime a pessoa que sofre esse tipo de agressão ela carrega consigo para o resto da sua vida um trauma que não há riqueza religião não há pedido de desculpa que possa fazer com que ela esqueça deste crime bárbaro e nós precisamos em caráter emergencial no município de vitória na grande vitória tomarmos uma medida preventiva e punitiva ao agressor que comete tal crime e temos que expor a imagem desse agressor eu sou contra a pena de morte naturalmente tem um princípio religioso e a pena de morte não pune o cidadão pune a alma dele porque se você mata o cara que comete o estupro automaticamente você manda a alma dele para o inferno eu acredito nisso se você pune ele a carne o corpo a consciência com a prisão com o trabalho para aquele prisão perpétua que seja aí sim você vai punir o cidadão você vai punir a consciência dele e vai colher dele o testemunho o relato que ele deixará registrado para a população ou seja não cometa o crime que eu cometi que você vai sofrer estou sofrendo na cadeia estou trabalhando não recebo por isso estou pagando a minha pena há 10, 15, 20, 30 anos o problema que nós temos no nosso país bons advogados e uma lei falha que o bom advogado cobra pelo seu serviço e consegue pôr um criminoso dessa natureza na rua para continuar cometendo esse crime então não é a pena de mortes mas sim uma prisão rígida uma punição rígida para que ele venha de fato sofrer na consciência sofrer na sua carne o arrependimento de fato e de verdade uma outra uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores já está acabando o meu tempo depois se puder excelência uma parte é por favor eu gostaria de parabenizar a vossa excelência e dizer para poder tentar ajudar melhorar não sei sobre a menoridade penal quando se pensa em diminuir a menoridade penal só está encurralando nossos jovens para a prisão porque só vai diminuir o número da idade dos aviãozinhos para 13, 10, 12, 11 anos 9 anos de idade e a menoridade a idade penal não sei mexer é no código de penal porque o Bruno condenado a 30 anos ele vai cumprir um terço 6 anos vou pedir um tempo mais um minuto vai cumprir 6 anos e vai estar solto o garoto de 14 anos que for preso ele vai ficar no máximo 6 anos vai sair com 20 com uma grande faculdade e é essa pessoa que nós vamos enfrentar então a menoridade penal não resolve maioridade penal não pode ser jogada para a plateia e vestir uma camisa preta e dizer que eu sou a favor porque daqui a 20 anos nós vamos sofrer consequências piores ainda maioridade penal tem que ser pensada repensada e tem que ser avaliada e construída por especialistas e na menoria nós políticos que não somos especialistas no assunto eu acho que você tem que trazer especialistas para dentro dessa discussão para que se possa de fato construir algo que venha trazer um resultado não jogar para a plateia hoje sofrer as consequências daqui a 20 anos mas eu falava sobre o alcoolismo falava do alcoolismo o vereador um prefeito me dá um minuto por gentileza senhor presidente porque meus dois colegas vereador e vereador levou quase quatro minutos um minuto por favor um prefeito do interior teve uma ideia colocou em prática de fechar os bares lanchonetes trailers pizzaria após a meia noite para diminuir o crime eu já adianto que não acredito e eu creio que não funciona porque não não posso imaginar que o crime esteja relacionado ao comércio noturno a não ser que seja um comércio irregular uma boate que incentiva o crime que apologia ao sexo e etc aí é diferente você tem que botar a polícia para dentro o BME para dentro fechar e virar frise de cabeça para baixo procurar droga mas um comércio legalizado eu acho que o caminho não é esse por que nós no ano de 2000 no ano de deixa eu encontrar aqui no ano de 2011 senhor presidente no ano de 2011 nós tivemos 1597 pessoas autuado no trânsito beberam e assumiram o volante no ano de 2012 nós tivemos 5.559 um aumento de 349% e no ano de 2013 até o mês de abril 1869 ou seja nem a lei seca nem a tolerância zero está sendo suficiente para conter o alcoolismo no volante o que que eu sugiro venhamos só para eu concluir por gentileza senhor presidente eu sugiro que venhamos trabalhar governo estadual governo municipal junto com as escolas uma campanha educativa junto ao comércio que vem de bebida para que possamos conscientizar a nossa população para que se beber não dirije e na próxima oportunidade presidente eu concluo o meu raciocínio com relação a bebida e o volante obrigado encerrada a fase dos oradores inscritos a presidência solicita o registro eletrônico da presença dos senhores vereadores para abertura da sessão ordinária senhor presidente senhor presidente eu gostaria de comunicar minha retirada que eu vou para a conferência da saúde representando essa casa pela comissão de saúde na comunidade da região do Romão Força João e Cruzamento está justificado será posto em ata senhor presidente só queria já pedir a vossa excelência que eu quero informar a vossa excelência que eu quero discutir esse primeiro veto seu primeiro obrigado senhor presidente a presidência solicita aos senhores vereadores o registro recomposição do quórum senhor presidente corretora aqui hoje também conferência no bairro conquista São Pedro senhor presidente senhor presidente pois não eu queria também justificar a minha saída eu cinco vereadores presentes vereador Luiz Emanuel já registrou pela ordem vereador Luiz Paulo Amorim vereador Zezito Maio oito vereadores presentes a quórum para abertura dos trabalhos vereador presidente pela ordem bom dia posso pode por favor dar continuidade só a leitura do veto total projeto de lei número 213 de 2012 contido no processo 5236 do ano de 2012 de autoria do ex-vereador Fábio Lube que dispõe sobre a criação de um sistema municipal integrado de inserção de jovens no primeiro emprego comissão de justiça pela manutenção do veto votação maioria absoluta escrutínio secreto em discussão com a palavra o vereador Rogerinho pelo tempo de 10 minutos e a ordem nada presidente eu não quero polemizar com nenhum vereador muito pelo contrário muito longe mas eu preciso de uma melhor interpretação acerca daquilo que compreendo sobre o regimento e a minha participação nesse plenário se eu não estiver enganado o horário 17 às 20 horas de toda terça quarta e quinta é reservada a sessão legislativa nesse plenário se eu também não estiver enganado esse é o principal a principal demonstração da atividade parlamentar para a qual nós somos eleitos eu não consigo entender o que justifica minha ausência desse plenário nesse período não tem atitude do governo que possa justificar isso nem do estado nem do município não tem qualquer atividade extra câmara que possa justificar minha ausência desse plenário porque qualquer coisa que aconteça lá fora não é mais importante minha presença aqui pelo menos é minha interpretação então eu assim eu faço questão de colocar isso publicamente porque eu não sou subterrâneo mas é uma reflexão essa câmara precisa primar pela sua presença com os vereadores e para votar as matérias que estão colocadas em pauta e qualquer outra coisa não é mais importante do que isso sinto muito respeito a adição dos vereadores mas sinceramente não consigo concordar com esse tipo de atitude vereador Rogerinho pelo tempo restabelecido de 10 minutos para discussão da matéria obrigado obrigado senhor presidente queria saudar todos os companheiros aqui do plenário todos que nos assistem pela tv câmara todos que estão aí todos os munícipes também aqui presentes nessa noite antes de ater a matéria eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso prefeito Luciano Rezende tivemos na semana passada com o prefeito Luciano Rezende ali na avenida lá em Maruípe na praça de Maruípe na praça de Eucalipto já falamos sobre sobre essa ação conjunta com os vereadores secretariados do prefeito e ali foi foi feito um pedido vereador Anderson Marinho é juntar o prefeito de um abrigo dos taxistas que estavam estava prestes a cair e o prefeito imediatamente chamou o secretário Zacarias autorizou a reforma a troca daquele abrigo e hoje eu estive lá e eles estavam fazendo essa troca desse abrigo queria parabenizar também ao prefeito que nós estivemos na praça do bairro da Penha aproveitei a oportunidade de levar o prefeito até a praça do bairro da Penha pedi vereador Luiz Emanuel a reforma da praça imediatamente ele nos atendeu vendo a situação daquela praça conforme estava ali suja situação precária para aqueles moradores daquela região entendendo que é a praça mais importante daquela região mais alta e o prefeito autorizou também a obra e eu estive lá hoje já estão reformando a praça do bairro da Penha e estive também na avenida na avenida agora Marisa Alvarino ali no Itararé onde há um bom tempo estavam aquelas obras ali agarradas ali do projeto Águas Limpas daquele canal ali do Itararé e nós estávamos em cima junto do secretário em cima junto do prefeito e há um tempo atrás nós tivemos a informação que ia demorar em torno de 40 50 dias o asfaltamento dessa rua Marisa Alvarino ali no Itararé em frente à Unimed e hoje eu passei lá e estavam já asfaltando e amanhã vão estar entregando pela informação que eu tive do engenheiro da empresa que amanhã vão estar entregando aquela obra para a comunidade do Itararé então assim quero dizer que eu estou feliz com a atuação do prefeito na minha região estou feliz porque o prefeito está mostrando para que veio e aquela comunidade que esteve há muito tempo jogada as traças sem atenção sem alguém que brigasse e agora nós temos visto não só o vereador Rogerinho mas muitos outros vereadores fazendo indicação para aquela região e sendo atendida que é o mais importante gostaria de falar também sobre um outro assunto eu estive na comunidade da Grande Vitória na segunda-feira onde nós fizemos uma audiência pública com os moradores para tratar da rua do canal do bairro Grande Vitória e nós constatamos senhores vereadores que ali naquela rua do canal no bairro Grande Vitória tem uma situação que quando a maré enche acontece algo que na minha opinião é um absurdo vereador Namichek que a maré ela é enchendo ela invade o bairro e principalmente a rua do canal deixando moradores totalmente alagados sem condições nenhuma de transitar crianças de ir para a escola vereador Anderson Marinho senhor presidente Davi Ismael sem condição nenhuma de transitar pelaquela comunidade ali vereador Reinaldo Bolão também teve a grande votação naquela região deve conhecer bem o que eu estou falando aqui o problema que aquela comunidade está vivendo e ali eu pude presenciar presenciar um descaso da administração ao longo dos anos com as comunidades estou levando através de audiência pública através de indicação de indicação para o prefeito Luciano Rezende porque aquela comunidade não pode ficar mais a mercê do des da do descaso melhor dizendo do descaso do descaso da administração pública não só municipal mas se for necessário do governo estadual e talvez até uma parceria com o governo federal mas aquela comunidade ela tem que ser atendida aquela comunidade ela tem que ser respeitada e eu estou levando também essa indicação para o prefeito Luciano Rezende agora já me atendo a matéria eu quero dizer para todos os companheiros que estão aqui que essa matéria ela é uma matéria que enche os nossos olhos que ela fala de criação de inserção dos jovens do primeiro emprego todo lugar tenho certeza que os vereadores caminham na cidade porque se acontece comigo acontece com vocês também a gente percebe que jovens adolescentes aqueles que nunca trabalharam eles tem uma dificuldade realmente de ter a inclusão de ser incluído no primeiro emprego mas conforme é aqui o encaminhamento da procuradoria a gente percebe o vereador Namichek que diz que o procurador é bem claro dizendo que compete exclusivamente ao executivo e gera despesa para o município sendo assim complementando e como eu tenho que dar aqui o aqui veio aqui fazer a minha discussão eu quero pedir a todos os vereadores pela manutenção do veto e agradeço a todos pela oportunidade obrigado continua em discussão vereador Luiz Emanuel pelo tempo de 10 minutos para se ater a matéria senhor presidente Davi Ismael vereador Davi Ismael senhores vereadores eu fiz questão de discutir essa matéria porque não tenho nenhuma dúvida da inconstitucionalidade e ao mesmo tempo corroboro aqui com a com a fala do vereador Rogerinho que me antecedeu para tratar com relevância o mérito dessa matéria na verdade o primeiro emprego não é um projeto de lei de um vereador isso precisa ser uma política pública de governo ou de governos porque esse tema ele é recorrente nessa câmara em todas as câmaras do país em todas as as casas legislativas do Brasil e recorrente nas campanhas eleitorais e recorrente também é a ausência de política que garanta o primeiro emprego para jovens na inserção no mercado de trabalho quer dizer nós vamos voltar sempre aqui para discutir o mesmo tema tratar da importância dele da relevância o poder executivo vai usar e abusar da legislação para não concordar com o legislativo que essa matéria é prerrogativa nossa mas também não se movimenta em direção a política pública definida para garantir o primeiro emprego a ninguém então é uma belíssima oportunidade para chamar a atenção do poder executivo para que o prefeito Luciano Rezende seu secretariado né secretário Paulo Renato que tem extrema boa intenção a frente da secretaria de turismo de vitória secretário de cultura a transversalidade dessas secretarias elas aconteçam de fato e esse primeiro emprego possa ser gerado como alvo de uma política pública devidamente definida né e claríssima para quem para quem possa percebê-la que nesse caso deverá ser toda a população de vitória e faço de novo um apelo ao município eu sinto falta senhores vereadores de o uso da televisão em horário nobre em campanhas educativas para trazer à tona as políticas defendidas pelos executivos municipais falávamos aqui agora há pouco da necessidade de garantirmos que os equipamentos públicos sejam mantidos intactos vereadora Miché que citou aqui a instalação de elementos coletores de lixo lá para o centro de vitória que colocaram um dia uma semana depois já tinham sido retirados pelos moradores isso é falta de educação como é falta de educação as pessoas que transitam com cachorros com seus animais domésticos pela rua e não recolhem os dejetos desses animais como é falta de educação e é recorrente você ver a todo momento nessa cidade ainda infelizmente as pessoas abriram o vidro do carro para jogar uma sacola de chips no meio da rua então Vitória precisa voltar a debater uma educação cidadã isso precisa também ser uma política de comunicação do governo municipal e eu falei aqui hoje naturalmente isso é público tem um contrato milionário na prefeitura de Vitória para gerar comunicação então nós precisamos nos comunicar com as pessoas é uma indicação desse vereador é uma orientação uma sugestão e é importante que se faça isso mas eu queria voltar ou seja defendendo esse projeto o mérito dele como política pública do governo municipal eu queria voltar aqui ao tema que eu anteriormente pedi aqui como pela ordem ao vereador presidente dessa casa nesse momento vereador Davi Ismael veja bem eu não quero aviltar aqui nenhum sentimento nenhum vereador todo mundo aqui é adulto suficiente para poder entrar e sair dessa casa o que quiser agora eu não consigo conceber isso vereador plus Paulo Amorim de 17 vou repetir de 17 às 20 horas é o horário da sessão ordinária na cama de vereador de Vitória todas as terças quartas não tem nada lá fora que possa ser mais importante para o vereador do que isso aqui aliás ao contrário vereador isso é uma contradição porque nós vivemos reclamando aqui quando nos interessa da ausência do público para nos ouvir aqui dentro para participar dos debates que interessam a cidade obviamente nós somos responsáveis por isso também porque tudo que acontece lá fora é mais importante do que acontece aqui dentro nós somos os primeiros mais importantes que aguardar lá fora e ao invés de tentarmos atrair as pessoas para cá porque eu quero que as pessoas conheçam o vereador Zezito Maio e toda a sua eloquência e toda a sua liderança é verdade vereador Rogério eu quero que as pessoas saibam o que é o vereador Zezito Maio porque o vereador Zezito Maio é um artista da política dessa cidade porque o vereador Rogério merece ser apresentado à população de Vitória eu quero me apresentar para a cidade uma parte excelência pois não excelência essa essa sessão tem que passar para as 14 horas para evitar todo dia eu ia dizer isso ou vai para a igreja ou vai para o centro de Macumba ou o cara vai namorar beijar na boca se é gay se é homem hétero se ele é o que todo mundo vai ter e outra coisa eu sou funcionário efetivo da Assembleia trabalhei lá há pouco tempo eu queria entender quando o cara não é estou denunciando nem nada não mas se eu for lá para a Assembleia das 7 às 13 eu não vou ficar que a política me chama eu vou para a rua pedir licença sem vencimento para que está aqui no mandato quando a pessoa quando é o político ele tem que estar à disposição do mandato que o povo tem que vir para as 14 porque até uma hora melhor que quando a gente vai fazer nada à noite ao menos a gente dá um carinho à nossa família que às vezes a gente chega em casa nossos filhos quem tem filho pequeno já está até dormindo que vai chegar uma hora olha aqui o político que trabalha sai daqui vai de noite por igual nós estamos na rua vereador Luiz Manuel se ele tiver um filho pequeno bebê está arriscado daqui a um ano ele chegar em casa e ele fala meu filho não é papai não é papai não vai nem conhecer o pai dele é verdade estou falando sério é verdade porque você sai seis horas da manhã chega lá seu Lauro é verdade vai chegar o neném Luciano se o seu marido fosse com hoje sai de casa seis horas da manhã chega dez horas da noite o bebê dormir quando ele fala vem meu filho não é papai não é papai ele vai chorar não é papai não é nem conhecer o pai então é uma maneira da imprensa minha pata está sem o discurso então vou encerrar aí faz DNA Rogério aí a gente tem que fazer o seguinte botar essa sessão para as 14 horas quem tem horário vereador Bolão era funcionário aqui da Vale deixou de ganhar os lucros da empresa 20, 30 mil tomou prejuízo para dar dedicando aquilo que ele gosta ele não é obrigado mas ele gosta então temos que estar aqui duas horas vereador Rogério vai dirigir táxi à noite de manhã mas na sessão ele vai estar aqui então eu acho que eu para evitar eu não queria entrar nisso não que tudo que eu falo é polêmico você sabe como esses discursos que a gente dá aqui é enganar papai é enganar papai entendeu então eu não vou enganar papai não eu prefiro as 14 horas e quando eu estiver saindo eu saio por algum problema que é problema meu obrigado vereador Zezito Maio Luiz Paulo Amorim eu queria que fosse breve porque eu quero terminar ainda com certeza obrigado vereador Luiz Emanuel por conceder a parte mas eu só queria fazer um posicionamento aqui eu acho que deve ser mudado também porque às vezes a gente fala não tem uma justificativa de sair da sessão mas às vezes tem reuniões tão importantes na comunidade se a gente não tiver presente também a gente acaba sendo omisso e tomando certas pancadas da própria comunidade que não esteve naquela discussão é isso que eu estou dizendo então a partir do momento que realmente mudar esse horário vai dar oportunidade da gente percorrer as comunidades e à noite é um horário que a gente encontra mais as pessoas no seu bairro então eu estou de pleno acordo com a mudança aí do horário eu não estou aqui vereador Luiz Paulo Amorim vereador Zizito Maio eu quero concordar com vossas excelências eu quero concordar com vossas excelências que se for preciso mudar o horário para valorizar o trabalho legislativo dessa câmara eu concordo apesar de que eu achar eu acho eu particularmente acho que esse horário é muito bom o que eu estou chamando atenção vereador Zizito Maio é que às vezes a gente paga um preço caro perante a sociedade antes de virar vereador eu era um cidadão que ouvia os lamentos e as lamúrias e as críticas da sociedade sobre tudo que acontece aqui dentro e eu acho que uma das coisas que precisamos fazer é encontrar formas e maneiras de atrair a população aqui para dentro e não de nos retirarmos daqui seja as duas da tarde às cinco da tarde às seis da tarde porque olha só eu particularmente procuro fazer assim agenda eu consigo minha agenda uma semana antes da semana começar e tudo que eu faço eu coloco o horário de 17 às 20 horas como daqui eu não saio daqui ninguém me tira eu não quero que ninguém faça aquilo que eu estou sugerindo ao contrário eu estou dizendo do que eu faço porque por entender que eu não posso deixar a Câmara o setor legislativo o parlamento o debate que eu preciso fazer com a cidade está aqui nesse momento é o que eu estou fazendo aqui agora como a segunda coisa na hora de prioridades qualquer que seja a primeira que eu resolver entender no meio do caminho não é nenhuma atividade do governo de estado é mais importante que esse plenário para mim nenhuma atividade do governo municipal é mais importante que o plenário eu quero transformar se puder dando a minha contribuição vereador Luiz Paulo Amorim que vossa excelência que o vereador Anderson Marinho sejam tão reconhecidos como elementos de importância e esse poder também quanto é o poder executivo aliás eu acho um despropósito o poder executivo convidar o vereador para participar de solenidade e horário de sessão é um contrassenso é outro contrassenso o poder executivo tem que realizar atividade quando quiser contar com o vereador fora do horário de sessão legislativa terça, quarta e quinta isso é para conversar inclusive a respeitar de verdade o poder legislativo e não dizer assim convida os vereadores a dizer vai para estar na audiência na inauguração do lado vamos fazer não pode é deseducativo inclusive em relação a relação que cabe ao poder executivo portanto vereadores é uma opinião é a minha opinião é a minha convicção sobre determinadas formas e maneiras de agir no poder legislativo sou marinha de primeira viagem mas cheio de princípios e convicções inabaláveis quanto ao projeto encaminho pela manutenção do veto Obrigado Obrigado vereador Luiz Emanuel em discussão com a palavra vereador Nami Shek Obrigado senhor presidente senhor presidente o projeto é inconstitucional o projeto do vereador do ex-vereador Fábio Luba é inconstitucional porque programas como esse ele está criando ali um sistema municipal integrado de inserção de jovens no primeiro emprego isso é atribuição exclusiva da prefeitura esse projeto como outros aí que tramitam e que recebe o carimbo da inconstitucionalidade que muitas vezes o são inconstitucionais esse projeto deveria ter chegado a essa casa não como projeto mas como uma indicação discutida aprovada pelos seus vereadores e encaminhada para o executivo como uma indicação sugerindo ao prefeito a criação meu líder eu quero saber se já está no pagamento esse mês o aumento que o prefeito deu e os tickets já vai receber é a partir de quando como a excelência está entrando nesse assunto vereador o reajuste o reajuste e em seguida o ticket eu queria falar com o presidente passei até a matéria já tem juros por dentro tem súmula não é certo está tudo certo está tudo certo excelência vereador Zezito quem está reclamando de dizer quem ganha 9 mil 10 mil olha bem existem algumas insatisfações o próprio prefeito o próprio prefeito não está completamente satisfeito com a proposta que ele apresentou essa casa e foi aprovada porque o prefeito gostaria de ter dado além da inflação mais do que a inflação e gostaria de ter um ticket pelo menos dado aos seus funcionários funcionários da prefeitura um ticket pelo menos ao dos outros órgãos todo mundo sabe que esse seria o pensamento do prefeito ele tem essa disposição agora o que foi possível e nós vimos aqui o secretário da fazenda expondo a saúde para isso eu estou te perguntando tem gente que ganha 10 mil reais o que foi possível foi dar daquele jeito e mais vereador Zezito infelizmente a prefeitura não conseguiu dar o ticket para quem ganha mais do que 5 mil reais então tem um tem professor que ganha isso tudo excelente então eles até merecem desculpa a palavra existem algumas insatisfações na prefeitura de gente que tem um salário superior a 5 mil reais e que infelizmente não pode ganhar o ticket eu acho que o professor tinha que ganhar até 1 milhão por mês eu acho porque é uma pessoa que trabalha a gente vê podia ganhar 1 milhão de reais cada professor acho que tinha que ganhar de 7 a 8 mil por cadeira até porque é uma profissão que dá agora a gente eu defendo e faço assino com o só não dá é que tem professor que ganha por exemplo 8 ou 9 mil reais fica talvez querendo tirar daquele que ganha 3 e 4 que devia ganhar 7 essa ajuda a gente tem que começar aos poucos que o professor bem remunerado nossos filhos vão estar melhor porque o professor se dedica mais não tem estresse então acho que o professor devia ganhar o piso do professor tinha que ser 10 mil reais cadeira mas eu acho que também tem gente que ganha isso e fica reclamando porque usou porque se desce para todo mundo não dá é isso meu líder o prefeito ele colocou os dois critérios os dois critérios existentes para recompor a situação dos funcionários o critério que é o critério proporcional deu o reajuste 3% agora e 3% em outubro quem ganha mais vai ganhar mais quem ganha menos fica com reajuste menor porque foi um percentual foi oferecido e o prefeito também optou pela segunda modalidade que é o aumento linear deu um ticket de 200 reais que para quem ganha pouco foi um grande ganho mas para quem ganha muito foi insignificante e até para quem ganha mais do que 5 mil reais foi zero então realmente existe uma insatisfação entre servidores que ganham mais do que 5 mil reais tem servidores que ganham 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tem servidor que ganha mais do que o próprio prefeito mais do que o secretariado esses da mesma maneira que o secretariado do prefeito ficou fora do ticket esses realmente eles eles têm que reclamar houve até um protesto dos professores foi um protesto que é rotina do magistério nosso magistério é um magistério combativo vereador nós temos vários professores aqui ó tem dois professores aqui na frente professor Luiz Emanuel professor Vinícius nós temos outros professores nós temos uma tradição de um uma categoria combativo o sindicato o sindiupes etc é claro que em qualquer circunstância o sindicato está na rua combatendo mas a gente chama atenção para esse fato de que dentro da expectativa de proporcionalidade foi dado o reajuste da inflação a correção de 3 mais 3 e foi dado o linear o linear aquele linear que é de fixo né 200 reais para o ticket coisa histórica no nosso estado na nossa prefeitura e 250 para quem trabalhou ficaram fora desse benefício esses 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 que ganham mais né exatamente para poder dar para quem ganha menos então senhores vereadores nós fizemos muito bem aprovar a proposta do prefeito aqui na ocasião por unanimidade só um minuto eu queria dizer porque pelo que me consta tem professor que tem duas cadeiras eu acho que é justo eles ganharem isso agora se você pensar os outros que ganham 2, 3 mil não deu para dar todo mundo eu queria que nós entrasse em debate por exemplo tem o Rafael ele é bem renumerado ele merece ele é professor Rafael é quem é excelência ah o professor ele foi ali hoje no debate mas ele entendeu estiga a câmara e tudo só queria dizer com ele que ele merece ganhar cada cadeira 10 o piso só o que foi possível dar e na história na história na história desde que existe prefeitura municipal de Vitória o único prefeito tem que ser realista que deu o ticket nós aqui ganhamos bem 7.400 bruto o desconto dá 5 mil e nós estamos 8 anos que não temos aumento e nem ticket é talvez nós vamos ter agora a inflação vereador não tem ticket não tem celular não tem carro gasolina aqui em Vitória não estou dizendo que a gente tinha que ter esses negócios estou dizendo que nós também nem 10 terceiros então a gente é muito crucificado às vezes eles levam as informações para a população a gente tem que estar nessa discussão muito bem lembrado porque nós temos 700 mil 7 mil e pouco não temos ticos funcionários aqui tem profissão menor tem mas o ano que vem tem certeza que a gente pode melhorar com arrecadão agora nós temos essa discussão com professores tem que estar lutando lá porque uns não ganham igual outros não ganham coisa sei lá qual vai ser a discussão mas nós temos que deixar claro aqui inclusive o Rafael que fez muita crítica lá hoje inclusive eu passei naquele bolo lá três vezes mas houve ataque a vereadores eu não sei não ataque não só chamaram a minha mãe a sua daquele nome que a gente não pode falar aqui mas tudo bem indiretamente também não foi indiretamente mas a gente não liga não porque não é que as nossas mães eu ligo muito ao senhor Luiz Emanuel mas a gente não vai cair no nível dele porque um professor um professor que vai um ataque que baixa o nível então eu como simples pescador Luiz Emanuel eu não posso me comparar ele que ele é mal educado muito bem vereador eu não posso me comparar que ele é o mal educado ele tinha que estar me ensinando as boas maneiras se ele afastou os vereadores foi justo eles eu acho que nós temos que tentar no ano que vem pedir o prefeito Luciano que aumente mais o ticket mas para quem ganha menos porque quem ganha mais tem que dar o sacrifício sim foi o início esse ticket de 200 reais todo mundo sabe é o início o prefeito agora vai ele ele criou mais ele criou uma demanda para ele próprio na medida em que ele deu o ticket esse ticket vai virar objeto de reivindicação em toda negociação salarial meu líder então eu recomendo a manutenção do veto ao só uma opinião tem um minuto ainda um passarinho me soprou aqui eu vou repetir para vocês o prefeito do Sena ele fez um gol de barriga mas podia ter feito um gol de placa se desse para todo mundo ah sim até para quem ganha 6, 7, 8, 9, 10 não tem problema ah eu acho que ele tinha essa intenção servidor é servidor acho que ele tinha essa intenção mas encerrado o tempo de vossa excelência nós vimos o relato do secretário por favor vereador não me enxerga encerrado o tempo de vossa excelência é o tempo regimental calma excelência acabou ainda não falta um minuto se vossa excelência consultar já estou encerrando senhor presidente aqui continua o regimento sendo ferido a gente pode até rasgar porque não se obedece subiu 10 minutos para falar esse regimento não é possível falar do projeto mas dando continuidade a sessão fica carregada vamos projeto continua em discussão encerrada discussão chamada para votação antes porém recomposição do quórum besteira foi embora estão lascados agora quem foi embora agora o conversão vai estar lascado pela 7 dá para votar não é veto não dá não tem só 7 com a discussão encerrada a presidência informa na existência de coro regimental para sustentação da sessão pela ordem senhor presidente posso só terminar a lei não vou encerrar a sessão antes vossa excelência falar não a presidência informa na existência de coro regimental para sustentação da sessão em razão da existência de veto na pauta da ordem do dia que necessita de coro qualificado de maioria absoluta oito senhores vereadores presentes o presidente inclusive agradece a fala do vereador que não permitiu a continuidade da sessão senhor presidente eu ainda sou professor e quando um aluno chega na sala de aula vereador Luiz Manal o senhor que foi professor também quando o aluno chega na sala de aula a gente dá a presença para ele mas ele não pode ir embora ele não pode ir embora o aluno chega na sala de aula te dá a presença ele foi embora eu tiro a presença dele eu acho que a câmara de vereadores tinha que aprender com as escolas ok obrigado pela isso não consta o nosso regimento obrigado e os vereadores com os alunos a presença antes de encerrar convido a todos os vereadores para o gabinete itinerante do prefeito Luciano Rezende na região de São Pedro convite que deveria ter sido formulado pelo líder não me enxergue como assim não o fez estou fazendo com a pauta iluminação segurança pública ciclovia obras da poligonal 10 no bairro conquista polo gastronômico da ilha das caeiras 27 de maio segunda-feira 18h30 na MF Neusa Nunes rua do Caju Nova Palestina agora a presença informa convida os senhores vereadores para a próxima sessão solene terça-feira em homenagem aos 150 anos de existência da igreja adventista no Brasil requerida por este vereador está encerrada a presente sessão a no Brasil o 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 Obrigado.